O Brasil é uma das áreas, é um dos países de maior crescimento da pandemia nos últimos meses e nesse momento ela continua fora de controle no Brasil. Então, essa colaboração China-Brasil é estratégica, é vital, ela é uma vacina que protege, que tem uma proteção, uma eficácia comprovada e elas podem, essa eficácia e essa segurança da vacina são fatores fundamentais para tentar cortar ou reduzir dramaticamente a transmissão do vírus no Brasil nos próximos meses. E a vacina chinesa tem boa, ela trabalha com vírus inativado, mas estamos falando de vacinas seguras segundo especialistas de primeira ordem. Também a vantagem dessas vacinas chinesas ou do Sputnik V da Rússia é a facilidade logística também, elas podem ser guardadas em temperaturas de geladeira E a vacina chinesas ou do Sputnik V da Rússia é a facilidade logística também, elas podem ser guardadas em temperaturas de geladeira